Ler no ônibus ou no carro pode levar a descolamento de retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, especialista em retina. No dia de hoje eu vou comentar sobre esta pergunta que foi feita por um dos nossos espectadores e que também é o tipo de coisa que até eu já ouvi muitas vezes. Será que ficar lendo em algum veículo em movimento pode fazer com que a retina se descolhe? É muito comum algumas pessoas terem sintoma de náusea e dor de cabeça até às vezes bem forte quando tentam ler dentro de algum veículo em movimento. E talvez por isso ou até mesmo pelo fato de o mecanismo do descolamento de retina estar muitas vezes associado a um descolamento do vítreo que pode ser precipitado por algum traumatismo ocular e talvez até acelerado por movimentos oculares muito rápidos. Deve ter surgido esta teoria de que ler dentro de um carro em movimento pode levar ao descolamento de retina. E antes de gravar este vídeo eu fiz uma pesquisa na literatura médica atrás de artigos, atrás de estudos que pudessem mostrar se existe um risco maior de descolamento de retina para quem fica lendo dentro de veículos em movimento. Mas realmente parece que não existe nenhuma associação entre ficar lendo no carro ou no ônibus e ter descolamento de retina. Provavelmente isto é apenas mais uma crença popular. Então se você se sente confortável enquanto está lendo dentro de um ônibus, por exemplo, provavelmente não existe nenhuma contraindicação do ponto de vista oftalmológico para que você faça isto. Pelo menos não há nenhum estudo científico que tenha comprovado esta associação. E nem mesmo relatos de casos que tenham associado de forma concreta estar lendo no ônibus ou no carro e ter tido um descolamento de retina. Mas como eu falei antes, é muito comum às vezes a pessoa ter um grande mal-estar enquanto está tentando ler em um veículo em movimento. E este tipo de mal-estar, é claro, vai acabar impedindo este tipo de atividade para algumas pessoas. Se você tem mais alguma dúvida, aproveite para escrever nos comentários. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.